O que é a oração quântica? Vamos separar da oração normal, para você entender. Normalmente, a oração de gratidão acontece quando a gente recebe uma bênção. A gente vai lá e acaba, olha, obrigado, consegui essa bênção, consegui essa graça, consegui aquilo. É isso daí. A oração quântica é diferente. A oração quântica acontece antes. A oração quântica é um processo de criação. Ela faz parte da criação da matriz. Essa matriz energética que cria tudo, ela se comunica com você, através dos seus pensamentos e suas emoções. Isso só é ativado através da gratidão. Mas, é a gratidão da oração. De você focar o seu pensamento. Meditar é acalmar a mente e focar num pensamento. Quando esse pensamento é de gratidão, vamos supor, Ah, você quer alcançar um novo trabalho, um novo emprego. Imagine-se, na sua mente, você usufruindo desse emprego. E agradeça, sinta nascer dentro de você a gratidão por essa imagem que já é real. Tá, quando você sente nascer a gratidão por essa imagem... Isso é oração quântica. Obrigado. 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 Obrigado.